Boa tarde! Brita o nosso parado aqui novamente, hein, pessoal? Acabei de chegar aqui em Barra Bonita, aqui, ó, no estado do Piauí, aqui. Né? Chegando aqui pra gente almoçar aqui com a turma, aqui. Só convido o Nájio aí. E aí nós estamos chegando aqui, ó. Barra Bonita, Piauí. Beleza? Aí, ó. Chefe, aí, aí, Fagó. Dá um alô aí pra turma lá de cima. Falei, hein, Tom? Aí, ó. Que é o chefão, o chefe da fazenda aí, né? Chefe da fazenda. Aí, o vaqueiro aqui. Só que é o vaqueiro aqui, né? Não é o vaqueiro, não, moça? É o vaqueiro, ó, o rimbalo aqui. É. Chega aqui em Barra Bonita, pessoal, ó. Beleza? Brita o nosso parado aqui, só pra registrar aqui, ó. Chegaram a nossa aqui em Barra Bonita, beleza? Beleza? Tarde, pessoal. Ó, o vaqueiro aqui em Barra Bonita, ó, o almoço. Olha só o almoço. Olha só o almoço. Tá bom, tá? Ó, carneiro, carneiro, carneiro. Esse daqui é carneiro cozido, né? É. Aqui, ó. Carneiro. É, carneiro. Calde o pirão ali. É. Aqui, ó, carneiro assado. Carneiro assado. Eu me matando aqui no carro. Ó, ó, cheguei aqui, ó. Se acabando aqui, não, não. Ó, aí aqui, ó. Isso aqui é o abóbora, né? Cortado de abóbora, ó. Aqui é cortado de abóbora. Arrozinho. Farofa. Farofa aqui, ó. De porco. Farofa de porco. Feijão. Aqui, ó. Aqui, pirão. Mas menino. Ó. Ó, pirão. Pirãozinho aqui, ó. Pirão, né? E aqui, fuchada, ó. Aí, pessoal do Nordeste aí, aqui, ó. Tá vendo? Ó, buchada aqui, ó. É, buchada aqui. Tá vendo, ó? Buchada de bode aqui, ó. Daqui, feita no capricho aqui, ó. Daquele esquema mesmo, hein? Ó, tô aqui deitando o cabelo aqui, ó. Fazendo a barra bonita. Que não dá aqui, que tá muito sol aqui, filho. Pois é, tamo aqui, ó. Beleza, pessoal? Ficar por aqui, só pra registrar aqui os momentos aqui. Tamo aqui, ó. Ó, a cozinheira aí, ó. A cozinheira, querido, isso aqui, ó. A famosa dona Dominga, né? E o senhor, né?